Música Bem amados, mais uma vez ministrando aí uma palavra poderosa para a tua vida. Que Deus possa abençoar você nessa palavra e que a sua vida seja transformada. Vamos chamar essa palavra de propósito, óleo, essência e coroa. Coisas tremendas que vão mudar a tua vida. Então eu quero fazer uma oração para que essa revelação entre no teu coração e você possa fluir no poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez obrigado por ministrar a tua palavra e poder levar as pessoas pela internet a uma reflexão da tua palavra. Para que elas possam mudar, crescer, fluir e ser aquilo que o Senhor determinou para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chamando essa palavra, é uma palavra de revelação, é uma palavra de poder, é uma palavra de glória. E eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Então eu quero que você acompanhe comigo aí. Eu vou pegar o princípio de Esther, o livro de Esther, para falar algumas coisas sobre esses quatro pontos. Propósito, coroa, óleo e essência. Nós precisamos saber essas quatro frases e vão aparecer aí, porque Deus tem planos na tua vida. Deus é um Deus de propósitos, de desenhos. Deus é um Deus que está planejando coisas tremendas para a tua vida, para a minha vida e para o seu povo. Então recebe essa palavra aí e nós vamos aprender com esse tempo poderoso. A primeira coisa que eu queria falar sobre esses quatro pontos é que Satanás odeia o povo de Deus. Satanás não aceita que você e eu como cristãos evangélicos possamos avançar, prosperar, alcançar objetivos, alcançar sonhos, metas, propósitos. Deus tem muitas coisas sobre a nossa vida e Satanás tem se levantado nesse tempo com grande opressão, para trazer opressão sobre o povo. A opressão satânica é uma arma que impede você de avançar, impede você de crer, impede você de avançar no propósito, impede-nos de crer na palavra que ele tem falado para nós. Então em nome de Jesus recebe essa palavra, o primeiro ponto é esse, a opressão satânica. E eu queria ler com você um texto de Esther, capítulo 3, versículo 5 e 6, que diz assim, Vendo, pois, Amã, que Mardokeu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém teve como pouco no seu propósito o pôr as mãos só em Mardokeu, porque ele havia declarado seu povo. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus do povo de Mardokeu, que havia em todo o reino de Açoeira. Olha que tremendo, esse camarada Amã, ele tem uma história interessante, ele era um homem, um príncipe, dentro de um reinado. E ele, então, é levantado em honra pelo rei. Mas quando ele passa diante de Mardokeu, Mardokeu não se prostra diante dele. E a ordem era que todos tinham que se prostraram. E Mardokeu não se prostrou. E isso entrou um furor no coração de Amã. E Amã, então, decidiu o seguinte, vou exterminar não só o Mardokeu, mas também todos os judeus. Parece uma história que você conhece. Satanás odeia o povo judeu, até hoje. E ele sempre quer destruir. O que liga eu e você ao povo judeu é a nossa fé em Deus através de Abraão. Então nós também somos odiados por Satanás. Quando ele olha para um cristão que chega destruído e Deus o restaura. Quantos de nós chegamos para Deus destruídos, amados? E Deus começou a restaurar a tua vida, restaurou teu casamento, restaurou tuas finanças, teus sonhos, teus projetos. Hoje você é alguém até no ministério. Olha que tremendo. E isso deixa Satanás endemoniado. Satanás quer destruir a nossa vida. Ele não consegue ver um filho de Deus prosperando e alcançando sucesso nas realizações e projetos de Deus. Então Amã, ele foi usado por Satanás para exterminar o povo judeu. E aí, então, começa toda uma opressão. E aí eu quero que você compreenda que no meio dessa opressão vai se criar um caminho para que Deus entre com o seu propósito. Amém? Aqui é uma história tremenda, onde o rei Açoeiro chama a sua rainha Vasti para fazer uma dança diante de uma festa. E ela, então, decide não dançar, não obedecer ao rei. E aí, então, começa um concurso de beleza para ver quem vai substituir a rainha Vasti. Porque na desobediência dela com o rei, ela perdeu a sua coroa. E aqui fica um alerta para você. O que o rei Jesus tem falado com você, como o rei Jesus tem se relacionado com você e o que você tem feito em relação ao que ele tem mandado você fazer. Cuidado, porque a desobediência pode fazer você perder a sua coroa. Tudo bem? Então, quero que você compreenda isso. Deus tem planos, Deus tem propósitos e Deus é fazer algo sobrenatural na sua vida. Por isso, vamos entender nessa palavra aqui sobre propósito, óleo, essência e a coroa. Propósito, óleo, essência e coroa, que é a autoridade que Deus colocou na tua vida. Nesse primeiro ponto, veja, a opressão vindo sobre o povo de Deus. E aí, então, se levanta um propósito de Deus com Esther. E eu queria ler um texto de Esther para a gente compreender e aprender sobre essa questão do propósito. Isso tem sido algo muito significativo. Primeira coisa, você tem que saber qual é o propósito. Esther, capítulo 2, versículo 11, diz assim, Ou seja, Mardoqueu, amado, ele faz um papel tremendo. Ele é o tutor, vamos dizer assim, aquele que vai acompanhando Esther dentro de um propósito. Ela é criada por ele, ele é tio dela, ela é órfã e ela está sendo criada por ele. Deus já tinha revelado para Mardoqueu qual era o propósito com Esther. Então ele prepara essa jovem, ele prepara todo o caminho, ele acompanha todo o projeto de Deus para a vida dela. E a Bíblia diz aqui que ele passava todo dia ali na casa das mulheres onde a rainha estava, para saber como estava o propósito de Deus na vida dela. E eu quero que você entenda, esse papel hoje na minha e na sua vida é o papel do Espírito Santo. Ele está sempre nos acompanhando para saber se eu e você ainda estamos dentro do propósito de Deus. Então entenda que há um propósito de Deus na tua vida. Entenda que há um propósito de Deus com a sua família. Entenda que há um propósito de Deus com seus negócios, com seu ministério, com seu chamado. Amém? E ouça o que o Espírito Santo diz todo dia. Então o propósito de Esther era algo desenhado por Deus. Ela iria entrar no palácio, você conhece a história. E aqui Mardoqueu faz o papel de acompanhar a Esther no seu propósito. Amém? Segunda coisa, que eu queria que você dividi com você. A segunda coisa é o seguinte, é sobre a nossa vida, nesse tratamento especial de Deus. Então quando você sabe do seu chamado, quando você sabe do seu propósito, quando você sabe para onde está indo, quando você sabe quem você é, onde você está e para onde você vai, você vai compreendendo algumas coisas. Então aqui em Esther, capítulo 2, versículo 12 e 13, nós vamos aprender sobre o tratamento especial de Deus. Todas as pessoas que Deus tem um propósito, um chamado, Deus vai ter um tratamento especial. Então Esther diz assim, E chegando a vez de cada moça para vir ao rei açoeiro, depois de fora feito a ela a segunda lei das mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, seis meses com óleo de mirra e seis meses em especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Olha que tremendo, amado, a representatividade e a significado nas coisas. Deus está falando aqui sobre o tempo que Ele vai preparar para você fluir. Então primeiro Deus tem um propósito, um chamado com a tua vida. Nesse chamado, nesse tempo em que você exercer o chamado, o propósito, Deus tem um tratamento com a tua vida. Deus teve um tratamento com a minha vida e a cada nível que Deus vai me colocar, Ele precisa me tratar para que eu possa chegar no nível que Ele está me colocando. Então esse tratamento com Esther foi interessante. Ela ficou seis meses sendo cuidada com óleo de mirra e seis meses com essências e especiarias. E aqui é importante que você entenda isso, porque o óleo tem um significado tremendo na palavra de Deus. O óleo é usado para ungir profetas, ungir reis. Ele é também usado, a Bíblia diz em Isaías, e o óleo tira todo o peso, a unção com óleo tira todo o peso dos nossos ombros e quebra todo o jugo. Então pensa, Esther estava a caminho de um propósito. Ela seria uma rainha no reino de Açoeira. E Deus precisava então tratar a vida dessa mulher. Por isso ela ficou seis meses, amado, com óleo de mirra, óleo de unção, quebrando o jugo, tirando o peso, curando as suas raízes, trazendo uma nova unção, uma nova graça sobre a vida dela. E seis meses de essência, de pura essência, de perfumes maravilhosos, que mudariam o seu corpo, a sua estrutura, teria a essência de Deus. Então, olha que tremendo, a Bíblia diz que nós temos que ter o perfume de Cristo, a essência de Cristo, o perfume de Cristo na tua vida, querido. A unção do Espírito na tua vida, o óleo representa o Espírito Santo. Então pensa, você num tratamento, para alcançar o seu propósito, para alcançar o propósito de Deus na tua vida, Deus vai ter para você um tratamento, ou seja, um tempo primeiro com o Espírito Santo, onde Ele vai mudar, onde Ele vai sarar, onde Ele vai curar a tua vida, onde Ele vai deixar você numa nova unção. E depois, mais seis meses de especiaria, ou seja, a palavra de Deus, unção de Deus, graça de Deus, conhecimento da palavra de Deus, para que você possa fluir de uma forma sobrenatural, tendo a essência de Cristo, o perfume de Cristo. Ou seja, quando as pessoas chegarem perto de você, elas vão respirar Jesus, elas vão respirar a essência de Jesus na tua vida. Você não tem mais você, só tem Espírito Santo e essência de Cristo. Você entende isso? Então, ó, propósito amado, óleo e essência, fazem parte de um projeto de Deus para a tua vida, para a minha vida. Então, creia no chamado que Deus tem para você. Amém? E a terceira coisa também é importante, e a gente fala, que tem a ver com a coroa, a autoridade que Deus está estabelecendo na nossa vida. Coroa representa a autoridade que Deus vai te dar, para que você possa cumprir o propósito que Deus começou na tua vida. Olha aí, tremendo, Esther 2, 16 e 17. Olha que tremendo isso, amado. Chegou o momento dela entrar na presença do rei. Como ela entrou na presença do rei, na unção do óleo. Como ela entrou na presença do rei, na essência e nas especiarias. O rei olhou para ela e se agradou, o rei se apaixonou por ela. Então, veja que tremendo. Que desenho tem esse com a nossa vida como igreja? Eu e você, como a igreja do Senhor nesse tempo, nós precisamos, amados, passar pelo tratamento que Deus está querendo na nossa vida. Deus está nos levando para um tratamento especial. Aonde Ele quer nos encher como igreja, nos encher com o Espírito Santo, nos encher com a sua glória, nos encher com a sua presença, com a sua unção. Para quando você chegar na presença dEle, Ele se apaixonar por você. Veja que tremendo. Muitas vezes a gente fala, quem ama Jesus? Quem está apaixonado por Jesus? E nós dizemos, sim, nós estamos apaixonados por Jesus. Mas nesta palavra, o rei foi quem se apaixonou por Esther. E eu quero que você entenda, Deus está nos levando a um tratamento. Um tratamento onde Ele vai pôr o óleo dEle, essência dEle. Unção do Espírito Santo, óleo representa. E perfume de Cristo são as essências de Deus. Para que eu e você possamos nos apresentar ao rei. E dizer para Ele qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, cumpra o propósito para a minha vida. Cumpra o propósito para a minha família. Cumpra o propósito para o meu chamado. E aí, você estando cheio do Espírito Santo, na essência de Deus, no perfume de Cristo, o nosso Deus vai olhar para nós, amados, e vai se apaixonar. Vai querer trazer você e colocar sobre a tua cabeça uma coroa. E essa coroa vai te levar a cumprir o seu propósito. E qual era o propósito de Esther? E qual é o nosso propósito hoje? Vamos ver aqui Esther, capítulo 2, versículo 16. Assim foi levada Esther, capítulo 7, versículo 9 e 10. Então disse a Arbona, um dos camareiros, e serviam diante do rei. Eis que também a forca de cinquenta cômodos de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Olha que tremendo. Queria terminar isso com você da seguinte maneira. Deus tem planos e propósitos. Deus tem sonhos. Deus tem intenções. Você não está nesse mundo por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Deus não errou com você. Deus não errou quando te chamou. Deus tem sonhos e projetos. Deus tem projetos para você. Deus tem um tempo de óleo e de essência para você. E Deus tem um tempo de coroa, para que você cumpra o propósito de Deus. O que acontece com aquela menina órfã? Ela é preparada pelo seu tio para ocupar um lugar de rainha no tempo de Deus. E quando ela chega no palácio, irmão, coisas tremendas acontecem. Ela vai ser a pessoa que vai poder mudar as coisas diante do rei. Ela vai mudar as coisas para a sua vida e ela vai mudar as coisas também para o seu povo. Ela é o escape de Deus para que os judeus não fossem exterminados naquele tempo. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer para você o seguinte, amado. Você é o escape de Deus para essa nação. Nesse tempo que estamos vivendo, onde Satanás está odiando o povo de Deus. Amado, no mundo nunca houve tanta matança de povo cristão como está acontecendo nos nossos tempos. Muitas pessoas se levantando. Satanás se levantando para exterminar, para destruir o povo de Deus. Nós estamos ouvindo de tragédias em todas as nações do mundo. E as pessoas se levantando com demônios, praticamente vivendo as suas próprias vidas. Para simplesmente conseguir uma coisa. Exterminar o povo judeu e exterminar o cristianismo e os cristãos da terra. Essa é uma grande verdade. E que Deus tem a ver com você? Você como cristão? Você como igreja? Qual o sonho de Deus para a tua vida? Por que Deus tem um propósito com você? Qual é o propósito de Deus com você? Por que Ele quer te encher do Espírito Santo e fazer você ter a essência de Cristo? Para que o rei se manifeste e coloque autoridade na tua vida. Às vezes nós estamos falando, puxa vida, cadê os milagres? Cadê as maravilhas que aconteciam no passado? É que a igreja perdeu a sua autoridade espiritual. Então Deus está fazendo algo tremendo, amado. Ele está te trazendo de volta. Então saiba com essa palavra. Deus tem um propósito com a tua vida. E Ele quer cumprir esse propósito. Para isso Ele vai te encher num tempo, num tratamento com o óleo do Espírito Santo. Ele vai ter... O Espírito Santo vai ter que matar você e viver através de você. Então essa unção do Espírito vai fazer parte da tua vida. Também Ele quer te encher de essência e de especiarias. Ou seja, a sua estrutura vai exalar o perfume de Cristo. A sua estrutura física, emocional e espiritual vai exalar o perfume de Cristo. Quando alguém te ofender, te maltratar, te caluniar, você não vai agir na carne mais. Porque o Espírito já matou o seu eu. E agora vai fluir a essência de Cristo. Quando você estiver nesse fluir, amado, Deus vai olhar pra você. Deus vai olhar pra mim. E Ele vai vir e vai se apaixonar por nós. E vai pôr de novo na igreja a sua coroa de autoridade. E vai fazer da igreja um caminho de autoridade. Essa autoridade vai poder determinar coisas no mundo físico e espiritual. E aí então, amado, as coisas vão mudar. Olha Esther, quando ela tá ali com a coroa. Aquele opressor, aquele homem Amã, que tava vindo pra exterminar todo o povo judeu. Ele havia preparado as forcas de 50 metros de altura, pra que todos os judeus fossem pendurados naquela forca. Mas por causa de uma mulher, que entendeu o propósito. Que entendeu o tratamento de Deus de óleo e também de mirra. Veja, amado, seis meses com óleo do Espírito. Seis meses com especiarias. Seis e seis são doze. Representa número de governo. Número apostólico. Aquela mulher tava fluindo aí, sem saber. Entrando numa unção apostólica de governo. Pra exterminar aquele que queria exterminar o povo. Então veja que tremendo que Deus vai fazer nesse tempo. Na igreja do século XXI, Deus quer entrar com o Espírito Santo. Ei, pastor, deixa Deus entrar na tua igreja. Deixa Deus entrar com o Espírito Santo. Deixa Ele botar tudo em ordem. Deixa Ele trazer a essência dEle. Deixa a igreja fluir na essência e no perfume de Cristo. E as igrejas nessa nação e no mundo todo vão receber uma autoridade sobrenatural de Deus. Pra poder vencer toda a força de guerra espiritual que tem se levantado. Todo o ódio satânico contra o povo de Deus será exterminado em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra. E eu quero decretar e profetizar toda a opressão que Satanás tá levantando. Toda a forca, desenho de morte pra tua vida. Não é pra você. Não é pra tua família. Não vai alcançar tuas coisas. Teu ministério, tua empresa, teus negócios e tua família. Essa forca é pro próprio inimigo se enforcar nela. Assim como Amã morreu enforcado na própria forca que ele levantou. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te dar a autoridade. E você vai vencer todo tipo de opressão. E a glória de Deus será manifestada na tua vida. Então recebe nessa palavra. Recebe nessa palavra. Propósito. Óleo. Especiarias e essência. E recebe coroa pra fazer aquilo que Deus mandou. Pra que Deus seja glorificado na tua vida. Quero orar por você. E decretar que a palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Sobre a tua família. Sobre o teu ministério. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos encerrando essa palavra. E eu quero pedir a tua bênção agora. De forma sobrenatural. Na vida de cada pessoa que está me ouvindo pela internet. Senhor, seja onde for que essa palavra está chegando. Que agora o Senhor estenda a sua mão. E retire todo manto de opressão. Todo o mal. Senhor, tudo aquilo que veio pra matar, roubar, destruir. Toda a opressão. Toda a perseguição. Todo o desânimo que foi levantado. Todo o espírito de desistência. Pai, arranca agora da vida dessa pessoa. E que ela possa entender os propósitos. Que agora é tempo de óleo. E tempo de essência e especiaria. Pra que ela possa receber então a coroa. Pra cumprir debaixo de autoridade. O propósito que o Senhor tem pra ela. Eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. E declarar que o Senhor reina. Amém e amém. 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 Obrigado.